A CIDADE NO BRASIL 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 FAZ COM QUIER A CONEXÃO节n A C schauenção Sejaicle no lago de Wanda A CIDADE NO BRASIL 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 COMPLEAR A CIDADE NO BRASIL Walter, bom dia a todos. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento com todos vocês. Sou muito grato à LACNIC pela oportunidade, pelo convite. Nós, como fornecedores de serviço de internet aqui neste país, consideramos que uma das principais dificuldades que encontramos para a conectividade tem a ver, em primeiro lugar, com a nossa localização como país mediterrâneo e que não temos acesso direto aos cabos submarinos. Isso faz com que tenhamos uma grande dificuldade na interconexão. Digo isso levando em consideração que nós dependemos da conectividade dos países vizinhos e também de utilizarem uma boa parte a infraestrutura. E assim temos alguns bons pontos que têm a ver com a distância, o investimento. Dessa forma, também temos que considerar o tempo de resposta em relação à infraestrutura. Também há alguns inconvenientes, porque quando nós temos acesso direto à conectividade dos cabos submarinos, estamos sujeitos a problemas de conectividade. Portanto, um dos fatores fundamentais a destacar neste caso, e tentando complementar o comentário do nosso ministro, é justamente o investimento. Assim, poderemos ter mais opções de conectividade, apesar de que hoje em dia já estamos conectados de forma direta com diferentes países. E também empresas que fornecem acesso direto aos cabos submarinos. Muito obrigada, Atílio. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu quero complementar um pouco o que mencionaram os colegas de painel. Acredito que há alguns anos a principal dificuldade que nós tínhamos é que, sendo um país mediterrâneo, dependíamos de que tão boas eram as conexões dos países que se têm acesso a esses pontos. Então, até alguns anos atrás, isso era bastante complexo, porque não tínhamos caminhos que fossem robustos, com disponibilidade ou com o largo de vanda necessário. Mas a realidade mudou hoje em dia. Também mudou a perspectiva, porque antes nós considerávamos que a concorrência entre os provedores de internet, os ICPs, era bem diferente. Mas hoje em dia colaboramos. E nesse sentido, nós de fato podemos mencionar que o próprio mercado está exigindo mais e melhores canos de conexão. E estamos encontrando mecanismos também para que o conteúdo fique dentro do território nacional. Portanto, há várias estratégias que permitem que hoje em dia tenhamos um ecossistema muito mais saudável em termos de conteúdo, conexão. E a concorrência em si mesma também faz com que todos os concorrentes ou todos os atores locais precisem melhorar a sua disponibilidade, a quantidade de vínculos que tem para o exterior. Então, estamos vendo realmente uma transformação e algo que no nosso país pode até acabar se tornando um hub tecnológico, porque nós temos as condições para fazer isso. E essa é a perspectiva que eu tenho no particular. E agradeço mais uma vez pelo espaço. Obrigado. Carlos, qual é a sua opinião? Bom dia a todos. Vou repetir um pouco o que já foi mencionado. Lógico que ampliar as redes de transporte é um desafio, tanto em termos de transporte quanto de acesso. Há alguns anos, as nossas redes de fibra ótica de transporte tinham apenas 2 mil quilômetros, mas agora um único operador tem quase 30 mil. Talvez nós pensemos que é muito, mas o nosso país é grande, temos 32 mil localidades e somente 25 mil tem esse atendimento. Algumas populações que têm milhares de habitantes e é um grande desafio. Vimos também uma época em que a cobertura de celular era apenas de 68% do território nacional. E há dois anos vimos que quase mais de 3 milhões de habitantes não tinham cobertura móvel. Então, às vezes, parece que nós estamos fazendo muito, mas, de fato, isso não é suficiente. Por outro lado, temos um desafio agora como ponto de interconexão com a Bolívia e existe a obrigatoriedade de compartilhar infraestrutura. Mas, na prática, quando nós viajamos para o Peru, por exemplo, nós vemos numa rodovia a desaguadeiro como sete cabos de fibra ótica que estão fazendo a mesma coisa. Então, às vezes, essa infraestrutura acaba se repetindo justamente por uma falta de cumprimento com questões regulatórias. E há uma outra questão importante também, que é justamente o que vocês mencionaram. Em agosto de 2022, a média de megabits estava mais ou menos em 2,90. Eu não sei qual é o valor de outros países, mas imagino que seja alto. E talvez o Paraguai tenha o mesmo problema. Depois, em relação à importação de equipamentos, acontece a mesma coisa. Às vezes, exportar ou importar cargas para outros países é muito custoso. Obrigado. Obrigado, Carlos, por compartilhar a sua perspectiva. Agora temos uma pergunta para o ministro Gustavo. A partir da perspectiva do governo, quais são as principais políticas ou quadros regulamentários necessários para promover uma conectividade mais robusta no Paraguai? Em termos de legislação, nós estamos impulsionando uma modernização da lei de telecomunicações, que é uma lei bastante antiga. Além do mais, estamos avaliando a forma de fazer uma extensão em relação às autorizações que recebem os operadores em termos de conectividade sem fio ou wireless, ou o que chamamos de 4G ou 5G. Tudo isso ajuda bastante na hora da implementação de última milha, em que vemos que 5G tem muitas vantagens. E boa parte dessas vantagens são positivas em lugares em que temos bastante dificuldade para chegar com a fibra ótica. Portanto, é importante continuar promovendo isso. Já estamos prestes a lançar o edital para 5G. E estamos justamente vendo como podemos ajudar a promover ainda mais os investimentos para que tenhamos uma maior cobertura. E não simplesmente arrecadação, que foi um erro que vimos em diferentes países. Nós estamos tentando promover a cobertura, a implementação e investimento, e não simplesmente arrecadação, porque, no final de contas, isso acaba indo em detrimento da redução desse gap digital. Por outra parte, temos um projeto de lei de infraestrutura que possa nos permitir superar os obstáculos que temos nos governos, tanto em nível municipal quanto em outros níveis, em que geralmente temos algumas barreiras como impostos ou taxas para continuar implementando infraestrutura de fibra ótica ou infraestrutura de conexão sem fio. E justamente é isso o que nós estamos vendo nesse último tramo. Por outra parte, no Mercosul, temos a assinatura de um acordo, que é de 2017. E nesse acordo, falamos de uma agenda digital. E o ponto 2, que é a agenda digital, é infraestrutura. Mas, na prática, ainda isso não foi concretizado. Nós estamos tentando colocar isso sob discussão para que a conectividade verdadeiramente tenha um papel protagônico de infraestrutura física para que a infraestrutura digital possa levar à frente o que tem a ver com a economia digital. E mais uma questão que ajudará a fortalecer a toda a região. Muito obrigado. Uma pergunta para o Walter. Nós sabemos que a fibra acabou se tornando o principal meio de acesso para o serviço de internet por parte das pessoas, no principal, em regiões um pouco remotas. E queremos saber quais foram os principais desafios e as principais barreiras que vocês, como operadores de fibra ótica no Paraguai, encontraram durante esse processo de expansão da rede de fibra ótica. Como eu mencionava antes, o Paraguai tem algumas regiões remotas e nós somos um país em que não estamos muito centralizados. Nós, como empresa, sentimos que tínhamos a obrigação de fazer um esforço para que, em nível de infraestrutura, possamos ter uma cobertura nas cidades em que nós operamos na atualidade. Uma das principais dificuldades que nós encontramos tem a ver com a falta de mão de obra, que seja eficiente. No início, acontecia assim. Não tínhamos mão de obra treinada, formada. Depois, em relação aos custos operacionais, também tivemos alguns obstáculos. E no que tange as políticas, as autorizações, licenciamentos, custos de aluguéis, de infraestrutura também. E nós tivemos de enfrentar tudo isso. Também temos que considerar o monopólio, porque nós fomos a primeira empresa que conseguiu apostar no investimento privado para desenvolver ainda mais a infraestrutura e, assim, poder reduzir os custos para os nossos colegas, que são fornecedores de conectividade também. Antes disso, nós sabemos que os custos de transporte, os custos de serviço em si eram custos bem elevados. Isso dificultava bastante o acesso à conectividade e, portanto, para os usuários finais, acabava impactando porque tinha um custo bem elevado na conexão. Felizmente, devido a iniciativas conjuntas com o governo e também aos esforços que nós realizamos, conseguimos ampliar uma rede que é bastante extensa e é a que operamos na atualidade e, assim, contribuímos para melhorar a conectividade no nosso país. Muito obrigado. Nos últimos anos, eu vi que as empresas privadas estão desempenhando um papel muito importante, principalmente no desenvolvimento e na implementação da fibra ótica no país e, portanto, em aproximar os usuários finais aos serviços de conectividade. Porém, nós sabemos que os data centers também são muito importantes nesse tema. Então, tenho uma pergunta agora para o Victor. Os data centers são importantes, precisamos fornecer hostagem e todo o conteúdo que temos em um data center. E nós queremos entender qual é o papel do data center na estratégia de conectar um país mediterrâneo. como você refere, eu acho que o data center é um ator muito importante e silencioso em toda a troca de conteúdos, tudo o que tem na internet, o ciclo de vida, porque tudo passa por aí. Os data centers são, de fato, locais que têm disponibilidade, comprem normas no que diz respeito ao design, ao funcionamento, que garantem que o conteúdo, onde vão se interconectar as redes, cumpram requisitos mínimos para que os conteúdos, para quem precisa dos conteúdos, tenha a tranquilidade de que eles estejam disponíveis na hora que precisarem. então tem um papel fundamental no ciclo de vida da internet, porque não é só a questão da geografia, como o caso do nosso país, que quando falamos que cada vez construímos mais e melhores caminhos para os cabos submarinos, falamos que a latência não vai mudar, a distância não vai mudar, isso vai ser constante, mas o que pode mudar são as estratégias de aproximar os conteúdos do cliente final e nessa função o data center tem um papel fundamental porque os conteúdos ficam nos data centers, quando falamos de data centers certificados, falamos da empresa que criou as normas e que certifica o design, a construção e a obtenção do data center, portanto, a partir do cumprimento dessas normas que são muito rigorosas, é que podemos falar que o Paraguai está no mapa dos jogadores internacionais de conteúdos, quando foi certificado o primeiro data center no nosso país, apareceu um pin no mapa onde está o Paraguai, isso faz que as marcas se aproximem a Google, a Facebook, a Camai, os grandes jogadores no que diz respeito a conteúdos, quando vêem que temos um data center certificado, eles se aproximam para ver como podem trazer o conteúdo para mais perto do cliente final, isso traz muitos fatores de muitos benefícios para os clientes finais, mas também para o ISPs, porque então pode melhorar a experiência do cliente, do cliente final, melhora a acessibilidade dos conteúdos, então podemos falar que o data center realmente tem um papel fundamental, esse DN, que basicamente é uma ferramenta que todos conhecem, mas também tem uma função bem importante nisso tudo. Com certeza, muito obrigada por sua contribuição, eu queria acrescentar ao que você falou, que é muito importante quanto aos data centers e eu compartilho com todos, é a soberania dos dados. Muitos países, por exemplo, compartilham dados fiscais, dados sensíveis em muitos data centers de outros países, como o Vitor já assinalou e piora a experiência porque um usuário local que tem que gerar uma nota fiscal eletrônica tem que acessar um sistema num data center de outro país, estamos compartilhando esses dados. É importante sempre contribuir com os data centers locais para também melhorar a autonomia e a soberania dos dados de um país. Carlos, os pontos de troca de tráfego são imprescindíveis, isso nós já sabemos, mas como é que eles podem ajudar para melhorar na redução de custos operacionais de USPs em seu caso específico, no caso da Bolívia? E como vocês conseguiram aproveitar o fato de estarem conectados a um ponto de troca de tráfego? Vou começar com um pouco de história. Em novembro de 2013, começamos a operar num único suíte e, além disso, com o operador estatal no andar 11, em Iacúcio, no prédio da Intel. E aí começamos a operar com 90 megabits e, para esse momento, tínhamos só seis ISPs conectados ao ponto de troca de tráfego. Agora, desde 2001, não sei, talvez Lito e Barra possam lembrar, em 2001, procurávamos ter um ponto de troca de tráfego na Bolívia, mas cada país, cada região tem suas próprias peculiaridades. Não é a mesma coisa, nunca vamos ser Brasil ou Argentina, somos Bolívia, somos Paraguai. Temos nossas peculiaridades, talvez no Paraguai tenham data centers neutros, na Bolívia, não. Talvez os preços sejam mais acessíveis no Paraguai do que na Bolívia. São realidades diferentes, mas, fazendo uma visão retrospectiva do que tínhamos e o que temos agora, na Bolívia, eu estava verificando faz duas semanas, temos 64 sistemas autônomos no total, eles estão conectados de forma direta a 15 sistemas autônomos, e os clientes dos ISPs mais importantes são obrigados a que anunciem suas redes nos pontos de troca de tráfego. Então, esses 90 megas se transformaram em 60 gigas hoje. Um dia, por motivos X, a gente estava fazendo manutenção dos cabos de rede, onde está o data center do ponto de troca de tráfego, e cortou-se uns dois minutos. Foi suficiente para o caos. Então, aí a gente percebeu que, como assinalou o Alejandro Guzmán, o futebol, os impostos nacionais, as transações bancárias, até a gente levou um susto, porque estava envolvido do Ministério Público e foi toda uma confusão. Então, na ATT, o regulador falava meio brincando, vocês são como se fossem os pintinhos, alguns dados vão ser a galinha dos ovos de ouro, mas o diretor da ATT falou, realmente percebo que o ponto de troca de tráfego é uma infraestrutura crítica. isso ocorreu às 10 da manhã, uma segunda-feira, imagine a confusão. E aí percebemos que os pontos de troca de tráfego, como são importantes, estão conectados praticamente todos os bancos, estão conectados as universidades, também empresas. Há uma empresa em Cochabamba, Halasoft, talvez ouviram falar sobre essa empresa, eles também estão conectados ao ponto de troca de tráfego. Uma outra vantagem é que, por exemplo, a Bolívia tem de 200 metros até 4 mil metros de altura, então, é muita distância, então, as pessoas de Santa Cruz, que são em 200 metros sobre o nível do mar, têm que chegar ao ponto de troca de tráfego que está a 3.600 metros. Também os operadores de Cochabamba, cada um tem que chegar com a sua própria infraestrutura ao ponto de troca de tráfego. Então, construir esse ponto de troca de tráfego foi difícil, mas o que é bom é que a gente vê o compromisso do Estado, dos ISPs, também no âmbito técnico, no âmbito jurídico. eu sou o gerente-geral do PIT, mas por trás de mim tem toda uma equipe jurídica, legal, técnica, dos ISPs que apoiam para que isso possa crescer. E quanto ao nível, no âmbito econômico, a gente percebeu que agora o megabit no ponto de troca de tráfego estamos então de 6 centavos de dólar comparado com 2,90 que custa lá fora vemos que temos uma poupança operacional importante. Essa seria a minha resposta, Wesley. Obrigado. Obrigado. Agora voltaremos a ouvir o senhor ministro com um ponto bem interessante. Qual é o papel das alianças público-privadas na melhoria da infraestrutura de conectividade no país? Com o que o senhor entende? Para nós é uma ferramenta mais do que importante continuar a fomentar o investimento privado mas há cenários onde essa aliança entre o público e o privado tem um papel muito mais importante. Nós estamos vendo no caso, por exemplo, vou agora para outra área que não é de tecnologia mas que finalmente impacta muito que é a construção de rotas. Nós hoje estamos acabando de concluir um convênio com o Ministério das Obras Públicas de rodovias desculpa para que qualquer intervenção que se faça qualquer rodovia nova seja feita com os dutos tríplices e que isso vai melhorar as rotas vai facilitar as trocais de fibra ótica parece que o Paraguai fosse pequeno do lado do Brasil e da Argentina a superfície é maior do que a da Alemanha mas com uma densidade de população de apenas 2 milhões 600 mil e 600 mil habitantes então a conectividade é um desafio no entanto tem a vantagem também de que o terreno é relativamente plano não temos as dificuldades geográficas da Bolívia como referiu o colega então temos algumas vantagens algumas desvantagens mas o Paraguai tem também uma vantagem vou sair um pouco da pergunta mas é importante porque tratamos a questão do data center e conectividade como bem referiam a questão do data center é bem importante o Paraguai tem uma grande vantagem que é a abundância de energia disponível de uso verde isto é energia renovável o que o torna atrativo para a instalação desse tipo de data centers além das condições do clima não temos grandes eventos climáticos que possam abalar as instalações temos uma macroeconomia estável o índice de impostos é bastante baixo triplicidade que se torna atraente atrativo para a região e também sua posição que pode ser um desafio ser mediterrâneo mas também é uma vantagem que possamos integrar a região de uma forma muito mais eficaz e aí como podemos visualizar no mapa fazer que os cabos que vão para a Europa África que também façam a conexão para a Ásia fazer esse elo com a construção dessa rota bioceânica que vai unir do norte do Brasil do Mato Grosso que é uma das regiões de maior crescimento do Brasil com o norte da Argentina e do Chile para conectar a parte logística mas também deveríamos fazer a conexão digital à fibra ótica esse passo vai ser fundamental e uma melhoria substancial no que é todo de lei ou de conectividade além de melhorar a conectividade no âmbito regional portanto voltando ao ponto o que nós percebemos como desafios de fato são oportunidades passando para a primeira pergunta são oportunidades que temos como região como fazemos para que a região seja muito mais integrada em diferentes aspectos em logística em comércio em trocas empresariais também digitais que também é essa rodovia que precisamos hoje para levar adiante uma região muito mais integrada e comprometida com o mundo para uma conectividade a região tem muitas vantagens para a integração mas também ainda tem muitas oportunidades a região não tem nenhum conflito como os que a gente visualiza em outros locais mas precisamos de maior integração e essa conectividade que podemos conquistar com a fibra ótica se a gente traz isso para a política e não apenas para uma discussão técnica e demonstrar que tem esse destaque tem essa necessidade de fazer essa integração eu acho que vamos conseguir um impacto realmente enorme no que é na diminuição da brecha digital e com um bom impacto na economia digital e um crescimento exponencial resumindo nós temos uma oportunidade enorme como região o Paraguai pode ter um papel fundamental na instalação destes data centers e podemos continuar a crescer nessa integração regional e continuar a fomentar o crescimento da conectividade em termos gerais muito obrigado ministro vamos passar agora a oferecer a palavra ao Walter por gentileza poderia compartilhar algum caso de sucesso de implementação de fibra ótica no Paraguai do ponto de vista da empresa onde você trabalha sim na GigaNet fazemos uma temos uma na GigaNet somos uma equipe multidisciplinar e em conjunto procuramos soluções que possam contribuir a gente sempre fala que o não já temos vamos pelo sim então é uma coisa que sempre levamos em conta e com esse objetivo a gente estabelece metas para procurar uma forma de melhorar a conectividade na nossa região e portanto no nosso país então atualmente temos uma interconexão como visualizam no slide temos pontos de interconexão internacional onde temos presença nas linhas vermelhas e nas amarelas que são implementações resumidas que temos hoje no país em 2016 assumimos o desafio de procurar encontrar uma forma de termos conexão com fibra ótica com o nosso país vizinho o Brasil então as primeiras empresas fora das telefonias particulares fomos a primeira que conseguimos uma conectividade de fibra ótica com o Brasil apesar de muitas dificuldades que tivemos no momento com muito esforço conseguimos ter a primeira conexão para o Brasil por meio de uma rede de fibra ótica que passou pelo Rio Paraná então muitas vezes as pessoas vão contar as histórias e não acreditam quando eu refiro essa história as pessoas não acreditam de fato mas é verdade então foi uma coisa que a gente celebrou bastante e atualmente com o Brasil temos quatro conexões onde sempre procuramos encontrar uma forma de garantir o serviço para nossos clientes e portanto faz um ano que estamos comemorando a nossa primeira conexão com a Argentina e faz alguns meses estabelecemos uma segunda conexão com a Argentina essa segunda conexão especificamente é para um projeto de ponto de troca de tráfego que é o IXD do qual fazemos parte e estamos também em negociações para fazer uma interconexão com o PIT Chile do Brasil para possibilitar que nossa interconexão seja mais viável mais eficiente para os nossos clientes muito obrigado falando novamente de data center quais são os desafios específicos tanto como para a manutenção de data centers em acesso marítimo eu acho que os desafios já falamos da rigorosidade para desenhar um data center que esses desenhos possam se aprovar falamos sobre o que deve cumprir para o que se desenhou quando se faz a construção e a partir daí começa o trabalho real que é a operação e a sustentabilidade do data center no tempo porque todos sabemos que se uma construção satisfaz todas as normas cumprir tudo que é necessário se isso não se mantém no tempo não é sustentável então a parte mais difícil de todo esse ciclo de vida é ter sido pioneiro nisso porque o pioneiro de alguma forma precisa sofrer essa questão de ser o primeiro a fazê-lo não tem ninguém que possa compartilhar os conhecimentos então temos pessoas da região que podem nos transmitir como operar o data center e essa transição já faz que o conhecimento fique no país portanto a partir desse momento é quando começa o trabalho real que é operar o data center precisamos de uma equipe de trabalho heterogênea porque para a parte eletromecânica precisamos de engenheiros elétricos engenheiros eletrônicos para o que são as camadas superiores do serviço precisamos de um log para a infraestrutura precisamos de pessoas dedicadas a 100% então falamos de uma equipe de trabalho que se complementa mas que tem um foco muito diferente em termos de a quais elementos vai prestar atenção então nem falemos do monitoramento do cronograma de manutenção aí é onde está o coração do data center como ele é mantido para continuar a cumprir as certificações e a partir daí começa um outro caminho que é que um data center vai trazer infraestrutura para a comunidade e também para as empresas porque o que faz um data center de fato é disponibilizar infraestrutura que é muito difícil ter disponível se vamos fazer nós próprios o investimento democratiza a disponibilidade e coloca disposição de empresas e clientes finais então a tradução seria que o data center ajuda a conseguir normas padrões que para uma pessoa particular seria muito difícil de conseguir então se precisa de um nível muito importante para desenhar para construir mas o verdadeiro desafio onde temos que colocar o foco principal é na operação e eu acho que hoje todo aquele que opera um data center entende que a gente trabalha para o cliente final e por isso temos que nos focar muito na operação e na sustentabilidade esse seria o meu resumo Wesley muito obrigado Victor realmente principalmente países pequenos como Paraguai e Bolívia manter mão de obra capacitá-la cumprir as normas é um grande desafio e vocês estão conseguindo fazê-lo meu amigo Carlos Sanabria quais são os desafios técnicos e regulatórios enfrentados pelos pontos de troca de tráfego nos países mediterrâneos e como é que eles podem superar os desafios obrigado Wesley no ponto de troca de tráfego boliviano que é uma entidade sem fins lucrativos todas as receitas são para as operações não temos renda a questão do investimento é a mesma coisa então tem uma lógica vamos dizer assim um equipamento custa 50 mil dólares 20% financiado em partes iguais o resto pelo tráfego em parcelas iguais e outro pelo tráfego nós temos uma peculiaridade que em 2020 houve uma tentativa de nacionalizar o ponto de troca de tráfego neste ano tivemos uma coisa semelhante e o ponto de troca de tráfego na Bolívia parece que passou a ser um doce vamos ter que controlar toda a internet se for do estado mas em geral o que nós procuramos é a questão de procurar de fazer a festa em paz com todos com o governo com os ISPs com todos os atores e uma questão que eu destaco é que como não somos muitos mas entre aspas somos machos o que é bom é que podemos coordenar isso de forma amigável com todos tem questões como a implementação de IPKI nós individualmente para cada ISP fizemos que 43% que tínhamos faz dois anos e meio agora já ultrapassamos 91% continuamos fazendo algumas coisas diariamente tivemos faz duas semanas um problema com os bancos vamos assinar um convênio com a associação de bancos privados da Bolívia justamente para procurar temas em comum no âmbito da tecnologia a internet a margem dos ferros data centers cabos é um elemento para o desenvolvimento do país transversal para todas as áreas econômicas então outro dos desafios que temos e que temos bastante abertura para isso nós queremos chegar à cidade de Santa Cruz tem várias instituições não apenas ISPs mas também universidades bancos que falam venham para Santa Cruz vamos fazer um nó em Santa Cruz também em Tarija em Cochabamba então estão dadas as condições para desenvolver o ponto de troca de tráfego e esse é um dos principais desafios de fato o primeiro passo que vamos dar é levar um servidor à cidade de Santa Cruz para termos minimamente no âmbito do DNS tenhamos uma redundância geográfica e assim que os operadores de rede de Santa Cruz possam fazer uma troca de tráfego local na cidade de Santa Cruz esse tipo de ações são as que vamos fazendo muito obrigado realmente é muito trabalho e sempre vamos avançar senhor ministro eu gostaria de conhecer o seu ponto de vista sabemos que o Paraguai é um país muito bom para os investimentos de fato os investimentos no Paraguai sempre prosperam então do seu ponto de vista do governo como é que é possível incentivar os operadores locais para investirem mais para criar nova infraestrutura no Paraguai para a implementação de fibra ótica de tecnologias em primeiro lugar o diálogo é importante como eu mencionei antes nós estamos em diálogo constante com os diferentes atores tanto os provedores de internet quanto os operadores nós tentamos entender quais são os desafios um deles é o projeto de lei de infraestrutura que temos a questão das concessões de mais de 5 anos há 20 25 anos devido ao que isso requer e a previsibilidade do investimento e além do mais estamos avaliando como promover esses investimentos já temos alguns locais remotos em que vemos a possibilidade do uso de satélites orbitando baixo que podem ajudar com isso embora tenham um custo relativamente alto para um usuário final mas podem servir como pontos de conectividade ou de conexão remota e não fazer outras infraestruturas que tenham um custo muito alto e nem sequer é a infraestrutura adequada para chegar a esses lugares temos comunidades indígenas ou remotas que requerem deste tipo de serviço para poder se conectar ao mundo e poder oferecer até mesmo o uso de ferramentas para a educação por exemplo então vemos como esses habilitadores ou esses cenários podem ajudar a continuar aumentando os investimentos em infraestrutura como eu mencionei antes também o uso ou a geração de infraestrutura física para que a passagem da fibra ótica seja mais rápida e mais eficiente e tenhamos também menos custos operacionais porque não estamos afetados por incêndios acidentes de trânsito ou outros impactos que tornam a operação mais custosa isso sempre promovendo os investimentos privados para que continue aumentando a implementação da fibra e da conectividade em nível nacional em primeiro lugar ter regras claras é muito importante estamos trabalhando na legislação não apenas no âmbito parlamentar em que temos um bom diálogo com ambas as câmeras do poder legislativo mas também em termos dos reguladores porque continuamos fortalecendo e trabalhando em um diálogo continuado com o setor privado para poder continuar gerando as condições e as regras para que o setor privado possa continuar investindo e crescendo e também existe um compromisso do presidente Penha que desde o primeiro dia da campanha disse que não haverá nenhum aumento de impostos nem de taxas e que o país irá crescer com a base que já existe e vai continuar aumentando os investimentos para que o país possa crescer mas sempre com a clareza de que não procuraremos um aumento dos impostos essas regras claras os baixos impostos e o incentivo de continuar demonstrando que o Paraguai cresce com as vias corretas e também o grau investidor do país recente que muitas pessoas não entendem ou não consideram as dimensões do que isso significa mas em mais de 10 anos nenhum país conseguiu o que o Paraguai conseguiu isso quer dizer que nós temos uma institucionalidade e um respeito pelas normas e pela gestão das condições no geral que permitem que o país continue crescendo isso é algo muito importante para que os investimentos privados venham continuam investindo e continuem gerando as condições para que a redução do gap digital seja uma realidade muito obrigado é um ótimo ponto de vista e pode realmente contribuir muito para que as empresas privadas continuem investindo Walter quais estratégias ou tecnologias alternativas você considera que poderiam complementar o uso da fibra ótica a aumentar ou melhorar o uso de fibra ótica nos países mediterrâneos nós somos uma empresa que fornece serviços de conectividade e de transporte para muitos dos nossos clientes considerando isso na atualidade o nosso foco está na interconexão com pontos de troca de tráfico em nível nacional que estão distribuídos aqui nessa imagem podemos observar que há alguns pontos de troca de tráfico ativos e nós tentamos chegar com essa interconexão de forma de poder aproximar o conteúdo para mais prestadores de serviços dessa forma eles também poderiam ter uma interconexão mais direta ou mais próxima para poder evitar esses altos custos de investimento que representa uma interconectividade de um fornecedor de serviços de internet a um ponto de troca de tráfico dessa forma em referência às tecnologias antes de passar para esse último slide neste gráfico vemos que o transporte de dados hoje em dia contribui com os pontos de troca de tráfico então mais ou menos temos 60 gigabytes que é o ponto mais alto e é o que representa a interconexão hoje em dia considerando os participantes do ponto de troca de tráfico depois também em relação às tecnologias que possam contribuir com a conectividade da rede de fibra ótica temos essas novas tecnologias sem fio e também satélites operando em órbitas baixas os pontos de troca de tráfico que podem contribuir bastante a conectividade de fibra ótica para esses diferentes processos muito obrigada Walter pelas suas contribuições que são realmente muito valiosas mais uma vez vamos falar de data centers e falando também de sustentabilidade e de eficiência de que forma os data centers podem se adaptar às necessidades e limitações geográficas dos países que não têm saída ao mar falando do presente e principalmente do futuro podemos dizer que há uma mudança na tendência de construções de data centers anteriormente tínhamos construções de grandes centros de dados que tinham muita capacidade muita densidade principalmente porque o retorno dos investimentos ficava desouvido entre todos os atores do data center e era muito mais fácil criar um caso de negócios para construir um data center hoje em dia existe uma tendência complementar lógico que não vão deixar de existir esses hiper data centers sempre vão existir mas há uma tendência que tem muito a ver com a forma de consumo de tráfego há alguns anos os clientes baixavam informações da internet mas hoje em dia os clientes finais geram muita informação para a internet então a velocidade dos data centers podem se ver ultrapassada e isso permite ter uma melhor experiência permite que o cliente possa gerar informações que possam não apenas ser acessíveis mas também ser processadas o mais próximo possível dos clientes finais nesse sentido como o ministro mencionava 5G é algo que já tem muita força que vai chegar a todos os próximos anos e que vai requerer esse tipo de data centers para estar mais próximo dos clientes finais quando falamos da forma em que nós geramos e consumimos informações não podemos deixar de fora a inteligência artificial e não podemos deixar de fora também a internet das coisas um carro autônomo não é algo que tenhamos ainda na região mas provavelmente no futuro próximo exista durante 8 horas de condução de dirigir produz 40 teras de informação 40 teras abaixo de informação então é uma quantidade de informação muito grande em um período curto de tempo e precisamos ter a melhor experiência possível portanto as tendências estão mudando estão sendo complementadas esses data centers hiper escaláveis que são os maiores terão os seus satélites e isso ajudará na adoção de 5G que é o que vem pela frente no curto prazo este gráfico que vocês veem aqui é realmente muito interessante porque fala sobre a evolução da capacidade internacional que temos desde 2014 10 anos de história e aqui vemos aumentos exponenciais de acordo com as minhas estatísticas temos 900 gigabat de consumo ou de capacidade internacional e tudo isso está logicamente potenciado pela pandemia e também por essa forma híbrida de trabalho e de estudo que nós temos na nossa realidade portanto cada vez mais requeremos de mais e melhores conexões internacionais mas também requeremos de mais e melhores data centers que possam cobrir essa demanda que cresce significativamente e que não vai parar porque continuaremos evoluindo em termos de tecnologia e portanto os hábitos de consumo continuarão mudando perfeito muito obrigado aqui tínhamos mais um slide mas agora vamos para a pergunta para o Carlos quais são as iniciativas que estão impulsionando na Bolívia para melhorar a conexão interna e externa quais são as lições aprendidas como pontos de troca de tráfico que vocês poderiam compartilhar com outros países mediterrâneos para que seja um exemplo podem passar para o próximo slide por favor este é um exemplo na Bolívia temos sete ISPs ou fornecedores de serviços de internet que tem saída própria este é o exemplo do operador do estado implementaram uma infraestrutura ótica do território da Bolívia para o território do nosso vizinho país o Peru essa rede tem 2.200 quilômetros no total mil quilômetros são terrestres e aéreos e tem dois braços tem um que vai de desaguadeiro até a região de Ilo no Peru e este operador do estado tem a sua própria extensão de cabos submarinos até Lima e Arajito esses anéis integram as localidades de Tagna Tarata Massacruz Guaitire Moquegua e Molenda que estão no sul do Peru nessas localidades foram implementadas oito operações de transmissão para a geração da fibra a tecnologia utilizada de Tecno WBM que é extensão de onda e permite a capacidade total de 80 canais de 100 gigabits cada e a capacidade alcança 8 mil gigabits o que quer dizer 8 terabits por segundo e algo semelhante aconteceu no setor privado tem diferentes anéis às vezes eu estava dando uma olhada nas redes de transporte do Brasil da Argentina e do Chile e vemos por exemplo que como alguns dos panelistas mencionou as redes estão próximas do mar no caso do Brasil estão em São Paulo Rio Fortaleza a mesma coisa acontece no Peru tudo está nas áreas leitorâneas mas neste mapa da Bolívia que temos apenas um único operador aqui representado no início tínhamos três saídas internacionais agora uniram-se as 300 e alguma coisa capitais de diferentes municípios e agora temos 11 saídas internacionais de fato com os nossos amigos do Paraguai temos um ponto de conexão em Porto Sucre no sul da Bolívia no departamento de Tchucsaca e em algumas reuniões binacionais falamos de interconexão com os pontos de troca de tráfego isso tem algumas questões complexas mas nós estivemos abordando este tema como vocês veem as cifras deste operador por exemplo a rede de longa distância tem quase 21 mil quilômetros de fibra ótica a rede de acesso tem mais de 16 mil quilômetros e a rede de transporte tem 2.200 quilômetros assim os ISPs e o país estão fazendo a sua tarefa mas a internet não depende unicamente dos provedores de internet existe uma cadeia de valor em que estão envolvidos os fornecedores de conteúdo as redes de distribuição de conteúdo e no final do dia todos temos que avançar paralelamente a tecnologia não vai se desenvolver por si só existem pessoas e realidades que precisam acompanhar isso tudo e agora vamos para o próximo slide este é o resumo da Bolívia em termos de tecnologia e acesso à internet fixa a tecnologia predominante é fibra ótica talvez vocês considerem que é mais ou que é menos do que em outros lugares mas em 2012 a Bolívia tinha uma penetração de internet fixa de 9% porém hoje em dia essa cifra é de quase 60% e de fato eu estava vendo alguns relatórios dos reguladores e vimos que o serviço dominante na Bolívia não é telefonia móvel não é internet celular e isso que deve acontecer em outros países também está baixando e a internet fixa está começando a superar a internet móvel em outros países já aconteceu ou não mas essa é a nossa realidade mas estamos avançando firmemente para que tenhamos uma melhor internet no país com uma melhor conectividade tanto em termos de transporte como na parte de acesso muito obrigado realmente são lições que nós podemos aprender e que podemos compartilhar também com outros países vamos agora com a última pergunta que é uma pergunta para todos os panelistas mais uma vez e vamos começar com o Walter para essa pergunta de cara ao futuro quais inovações ou tendências de tecnologia você considera que são chave para que países mediterrâneos possam superar esses desafios de conectividade de cara ao futuro e complementando um pouco essa questão da conectividade com a fibra ótica eu considero que com a chegada de 5G no nosso país poderemos ajudar bastante para a conectividade de mais capacidade dessa forma muitas tecnologias emergentes poderão ser utilizadas de uma forma mais eficiente também conectividade sem fio de alta capacidade não podemos deixar de lado a parte da inteligência artificial em relação a cibersegurança também temos que considerar alguns aspectos todos esses mecanismos complementados com a conectividade de fibra ótica podem ser eficientes no futuro muito obrigado Walter Atilio qual é a sua opinião quais são as inovações que você considera que seriam importantes segundo o que os meus colegas aqui estavam comentando acho que o mais importante é a consciência de ter que trabalho do trabalho conjunto com a melhor vontade para modificar as leis para que sejam mais justas possíveis trazer investimentos internacionais isso ajuda o mercado então acho que a decisão é correta vamos pelo caminho certo e quando falamos de data centers também está a consciência da necessidade desses centros de dados isso porque vão permitir que o ecossistema seja muito mais robusto vai subir o nível no país isso vai ajudar a crescer acho que a geografia nesse caso é um fator fundamental a nosso favor porque não temos riscos de catástrofes naturais temos energia verde energia barata isso vai atrair investimentos estrangeiros e permitir que o mercado se transforme realmente num hub tecnológico para a região também temos um clima favorável em todos os aspectos acho que vamos pelo caminho certo o data center terá um papel cada vez mais preponderante mas tem que estar conectado justamente ligado com a conectividade 5G fibra todo o caminho que já percorremos tudo isso vai contribuir para que tenhamos um mercado cada vez mais maduro sem esquecermos de que temos cada vez mais lugares conectados então nos últimos anos o aumento da conectividade foi exponencial então isso permite também o amadurecimento de todo o sistema essa é a minha visão muito obrigado Carlos temos a questão do 5G o que eu ouvi no âmbito do governo é que na banda da SMA temos 28 milhões uma quantidade dada de megahertz mas na banda de 5G estamos falando de quase 130 milhões às vezes então essa seria uma base de entrada mas por trás disso o 5G também está associado ao desenvolvimento da sua paixão o IPv6 protocolo IPv6 a boa notícia é que os operadores bolivianos isso já como primícia temos grandes operadores que estão começando a migrar para a IPv6 inclusive em termos de router de usuário não só nas camadas de transporte mas também em outros níveis então são avanços que estamos vendo e o que vem por aí qualquer tipo de tráfego como os colegas mencionavam vai ter que ser roteado por pontos de troca de tráfego então todos os caminhos levam ao ponto de troca de tráfego isso acreditamos ser positivo tentamos também ter o nosso lugar completamente neutro para não responder nem ao governo nem aos ISPs nem a nenhum tipo de instituição nós não nos metemos para saber para ver que tipo de tráfego estão cruzando qual é a origem não priorizamos tipos de tráfego não fazemos filtragens isso então também vai se construindo baseado na confiança e acho que em termos de tecnologia 5G vai poder ajudar que haja mais disrupção agora senhor ministro para encerrar quais inovações você acredita que vão ser importantes do ponto de vista tecnológico para que continuemos avançando reduzindo cada vez mais a lacuna e aumentando nosso número de usuários de banda larga eu acredito que não é uma só inovação será um conjunto e a complementação que virá com 5G satélites de órbita baixa e OT inteligência artificial por que porque os satélites de órbita baixa bom nós somos um país agroexportador e vamos continuar sendo assim vamos usar a tecnologia para continuar aumentando o nosso aporte nós somos pouco mais de 6 milhões de habitantes mas geramos alimentos para mais de 80 milhões de habitantes isso pode continuar crescendo com o uso da tecnologia começamos a produzir também melhor no campo usamos IOT internet das coisas e tudo o que tem a ver com ferramentas inteligentes isso vai continuar crescendo então quanto ao 5G o acesso o que nos dá o acesso a última milha de alta velocidade com densidade uma barreira importante do acesso que temos em diferentes aspectos inteligência artificial a barreira que estamos vendo só estamos agora só agora estamos vendo o que é o início da inteligência artificial ainda estamos longe de ver a que veio então a ideia é continuar propiciando âmbitos regulatórios e não sair regulando uma coisa que estamos bem no início para não gerar uma barreira regulatória mas a barreira mais importante na IA será dada não pela tecnologia mas pelo consumo energético esse consumo ou seja gerado pelo treinamento desses modelos é muito alto e a vantagem do Paraguai não só que o consumo energético de energia renovável e limpa mas ele tem um excedente enorme ele consome apenas 30% da energia que produz então nós já temos esse potencial não só isso Itaipu construído há 50 anos tem o potencial de gerar com a mesma quantidade de água quase 40% mais de energia só mudando as turbinas turbinas construídas especialmente para represa já se ele está ainda não está terminado mas tem um potencial enorme mas um fator energético que o país tem a possibilidade dos painéis solares do uso de painéis solares só a represa de Itaipu com mais de mil quilômetros quadrados tem o potencial de gerar energia solar o triplo do valor gerado por Itaipu então acreditamos que a IA vai ser determinante para o Paraguai pelo potencial que já tem hoje não amanhã já temos excesso de energia renovável e ainda por cima temos potencial de crescimento estou convencido de que vamos continuar crescendo temos tudo para continuar crescendo para potenciar a conectividade digital gerando sempre o potencial digital a ideia de que se instale no Paraguai na Bolívia no Brasil ajuda a toda região não só no país não só o país onde se instale mas logicamente gera um ecossistema que procura atrair e fomentar estou convencido de que temos um presente muito animador e um futuro ainda melhor muito obrigado pelo seu ponto de vista ministro vemos que temos muito trabalho pela frente já diminuímos muito a lacuna e isso só pode acontecer como alianças entre governo empresas privadas data centers e XP isso pode servir como um modelo para que mais países possam se antecipar e fazer o melhor que podem para interconectar as pessoas para além do transporte de dados bits e fibra óptica estamos falando de pessoas muito obrigado peço um aplauso para todo o painel obrigado a todos e a todos o Tchau.